Galera, eu vou dar uma volta e me espero. Eu volto lá pela meia-noite. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta. Eu subi a rampa, gente. Eu vou dar uma volta, eu subi. Eu vou dar uma volta. 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 Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta.